Olha o que chegou aqui, ó. Já recebeu uma dessa brincadeira? Nossa, esse aí eles não tinham combinado de mandar não, hein? Vão cobrar, viu? Vão cobrar. Vai chegar a conta pra tu. Fala comigo, Foster. Acabou de comer uma batatinha aí que o pessoal da... O pessoal da Maona mandou junto com o... Já mandaram uma batatinha. Olha só. Parceria das batatas. A marca que o Bolsonaro tentou fazer um monte e não conseguiu em todo o mandato. Leixa. Ó, vamos começando o vídeo assim. Já chegou mandando lacre? Lacrei. Lacrei aí, família. Aí, ó. Pera aí, ó. Mostra aí, tá? Tem que respeitar. Fala pra eles. Tem que estar falando tudo. Pegou a câmera, começou a gravar. O vlog é seu agora. Segou... Seu iFood. Seu iFood. Você pediu o quê? Margarete? Marmita. Ai, que gatunido, meu Deus. Que gatunido, meu Deus. Que gatunido. Que gatunido. E aí, beleza. Isso aqui já é bastante anos depois. Eu mudei a mesa de lugar. Botei aqui, botei ali. Até que tem ferramente que eu ia fazer. É que eu ia deixar, né? E aí, o que acontece? Eu tô aqui. Vocês estão ouvindo o som agora? Já é o som da mesinha. Então, já é o som direto passando o microfone pra mesinha da Maona. E agora, deixa eu ver aqui se eu aumento. Vou aumentar o volume. Voltou a sair lá. Então, vou mostrar pra vocês a mesinha e eu vou apertando os botões ali e a gente vai ver na parte o que eles fazem. Aqui é a chave de regular o volume dos fones. Mas quando tá sem fones, isso aqui não importa. Aqui é pra regular a saída. Tá vendo? Enquanto eu tô falando e mexendo aqui, talvez eu devendo aumentar e abaixar o volume. Aí aqui eu posso configurar pra sair o som que eu quiser. Aqui é pra eu ligar o reverb, que dá eco. Olha lá. Aqui tem algumas opções de reverb. Aqui é pra eu ligar o pitch, que ele vai deixar a voz feia. Gente, tá vendo como é que minha voz tá agora? Vamos testar outro. Esse aqui. E eu não sei como é que vai ser também. Oi, esse aqui. Não sei também como é que vai ser. Vocês tão ouvindo aí ante mim. Oi. Oi. Não sei, ó. Mais outro diferente. E agora... Esse aqui. Aqui é o botão de Phantom Power, que é pra alimentar o microfone que tá saindo ali. Aqui é pra ligar e desligar o Bluetooth. Esse aqui eu não sei direito pra que que é. Esse aqui eu ainda não sei direito pra que que serve. E esse aqui eu tô ligado que é pra ligar e desligar o monitoramento. Mas como tá sem fone ligado lá atrás, então não interfere muito. Aqui é a entrada do auxiliar. E aqui é pra aumentar e diminuir o ganho. Talvez, sei lá, quando eu aumento vocês ouvem bem mais alto e tal. Aí beleza. Mas a principal função dessa mesa é ela entregar um som de qualidade pra gente começar os dois canais que vão... Eu vou ter mais dois canais a partir de agora. E aí que vem as informações novas, que são as seguintes. que vão ter gravado todo no celular. Então tudo que vocês viram até aqui foi feito no celular. E também vou começar um podcast. Vai começar nas próximas semanas. Tô organizando esses equipamentos aqui. O microfone que chegou um tempo atrás. E a mesa fazem parte das coisas pro podcast. Que agora já estão aqui e a gente já vai começar. Então assim, nos próximos dias, nas próximas semanas, eu vou divulgando, vou mostrando pra vocês o canal novo. Vou começar a fazer vídeos lá também. Vai continuar tendo bastante vídeo aqui no canal. Vai continuar tendo vlogs aqui no canal. São... Vão ser canais diferentes pra conteúdos diferentes. Aí se você gostar dos conteúdos dos outros canais também, segue os outros canais também. Mas se você quiser ficar aqui e acompanhar só os vlogs, vai continuar tendo sem nenhuma mudança. Beleza? Agora que eu já mostrei isso aqui, vamos continuar o dia porque ainda tá cedo. Tem um pessoal chegando aqui em casa. Tem muita coisa pra fazer. Do nada parece que a gente tá no... Na Inglaterra. Nos anos 20. Mal bonitinho aqui, ó. Pontezinho de metal e pá. Ali tava a reine Elisabeth agora e... É, uns 3 anos atrás a gente tava a morrer, né? Exato. E aí, ó, desgraçado. Cheguei agora do treino. Sei lá, acho que eu já fiz umas 100 coisas que eu tinha que fazer hoje. E... Dependendo da hora ainda eu vou abrir uma live. Passar uma horinha, duas, lá jogando com o pessoal antes de dormir. E conversar com vocês com um negócio aqui nesse vídeo ainda, viu? Nesse vídeo ainda, meu parceiro. Tá achando aqui que eu durmo? Tá achando aqui que eu tenho uma vida saudável? Não, a gente treina pra calar as vozes que tem na minha cabeça. Quer dizer, eu treino. Não sei o que que você treina, mas talvez seja por isso também. E eu sei que eu devia ter filmado parte das coisas que eu fiz ontem. Que eu falei pra vocês que ia gravar. E eu esqueci porque eu fiquei empolgado fazendo as artes, a produção do canal novo de podcast. Eu sei. Mas eu realmente me empolguei e acabei não gravando porque eu abri live editando as artes novas do canal. Inclusive o canal já tá pronto, vou deixar na descrição ali. E essa semana já vai ter o primeiro podcast lá. Quem vai participar, ainda não sei, entendeu? É tipo isso. Ainda não faço ideia de quem vai participar. Mas tem umas levas ideias aí. Pensando nas pessoas que têm aparecido aqui no canal, aparecido nos stories e tal. As pessoas que possivelmente vão aparecer, entendeu? E aí agora eu acordei, tenho que editar esse vídeo aqui que você tá vendo. Só que aí eu vi que a bateria do meu mouse acabou, morreu. E ultimamente eu tenho sofrido com esse mouse porque ele tá comendo pilha assim. Literalmente, uma pilha a cada 4, 5 dias. Sendo que antes ele comia uma pilha por mês. Então assim, ele tá dando adeus, sabe? Já tem outro mouse chegando aí que inclusive eu tô ansioso demais pra chegar, mas ainda não chegou. Mano, não sei se vocês sabem, mas eu sou maluco por moto. E eu vejo essa moto aqui parada quase todo dia. Eu fico pensando em si. Do nada, um dia eu for lá e comprar uma moto. Assim, só ir lá e comprar uma moto dessa. Comprei a pilha. O cara falou que era melhor levar uma pilha alcalina que dura mais. Então, vamos ver quantos dias essa pilha aqui vai durar, né? Ó, na embalagem tá dizendo que dura até 10 vezes mais. Vamos ver quantos dias essa pilhazinha aqui vai durar. E pesquisar, e aqui tá dizendo que a pilha alcalina funciona de modo semelhante, mas se compõe de hidrato de potássio. E aí, por ter uma substância alcalina, não ácida, ele é enorme da pilha, realiza transferência de elétrons com mais socialidade. Por isso, armazena uma quantidade maior de energia e dura mais tempo que a pilha comum. É verdade? Vai funcionar? A gente só vai saber testando os mouse nos próximos dias. Porém, esse mouse aqui tá comendo uma pilha por semana, mais ou menos. Acho que menos até. Acho que tá durando uns 5 dias só. Então, bora testar e aí a gente vê nos próximos... E aí eu aviso vocês nos próximos dias se realmente sentir diferença com essa pilhazinha alcalina. E queria mostrar pra vocês, esse aqui é o podcast aqui do canal, que já tá com o canal funcionando lá. Você pode ir lá e se inscrever. Mano, olha que belezinha que tá esse aqui. Eu gostei demais, de verdade. E vai ter muita coisa rolando aqui. Já vai lá e se inscreve. A gente tá com 12 inscritos. Vamos bater 100? Vamos bater 100 inscritinhos? Muito mais que 100 pessoas vão assistir esse vídeo. Então, vai lá e se inscreve no podcast do canal pra gente bater 100 inscritos. Vamos lá? E aproveita e já faz assim. Se você assistiu o vídeo até aqui, vai nos comentários e comenta. Até a bateria acabar. Que vai ser o código pra eu saber que você assistiu até esse momento. E também pra gente deixar quem não assistiu até aqui confuso, beleza? Também não esquece que se você assistiu o vídeo até aqui, provavelmente você vai voltar. Então já se inscreve no canal. Deixa seu like. Assim o YouTube vai entender que você tá gostando dos vlogs. E vai continuar te recomendando nos próximos. E no mais é isso. A gente se vê no próximo vídeo que acontece aqui no nosso canal a qualquer momento. Valeu, falou e fui! Galera, eu juro que eu queria poder mostrar mais, mas ainda não dá. Por enquanto, o que eu posso mostrar é que a gente transformou o setup aqui no Loft num estúdio de produção aqui, ó. Os monitores de áudio, inclusive eu tô apaixonado por eles. Microfonezinhos. Logo mais tem coisa saindo. Falou!